A TAG é o que é? É graças a essa gente. Nós temos uma TAG para chamar de nossa, porque eles fizeram isso. Hoje, o PC pegou a TAG, foram porque queriam, por isso é que eu disse, não se assinam acordos da maneira como são assinados, como foi assinado esse de Espanha. E usaram a TAG como moeda de troca. Hoje, a cor da TAG é vermelho, laranja e preto. Hoje mudaram as cores da TAG para azul. Então, os aviões, os aviões são milhões, custam milhões e milhões de dólares para comprar aviões novos. Esses aviões são novos. Os triple sevens, então, são os mais recentes que há. São aviões com capacidade de 260 e poucos passageiros. Como é que se justifica que você gasta milhões e milhões e milhões e milhões e milhões para comprar aviões e agora você quer pagar e desmantelar esses aviões para fazer aviões de carga? Que vai te custar outros tantos milhões. E depois dizem que não há dinheiro na TAG. Começaram a tirar itens pequenininhos. Saleiros, pimentelos, as cabeceiras, as cobertores, as mantas e não sei o que. Para dizerem que a TAG está numa crise. A TAG não está numa crise. O ano passado ainda se injetou dinheiro na TAG. A TAG voa tanto. A TAG faz tantos voos. Os bilhetes são caríssimos. Não tem como justificar. E a TAG é uma empresa subvencionada do Estado. O capital da TAG, a maior parte do capital da TAG é estatal. O Estado não vai deixar a TAG falir. Para nos virem com essa conversa de reestruturação. Que reestruturação é essa? Que tem que pegar as pessoas e pôr na rua. Pegar toda aquela gente que suas mais vendas estão na TAG há anos para pôrem na rua. Você compra um avião que te custa mais de 60, 70 milhões de dólares para depois desmantelar esse avião todo. Vão ter que tirar os bancos todos. Desfazer as galhas. Isso tudo são milhões e milhões de dólares. E vêm dizer que a TAG está numa crise? Não. Fizeram usar a TAG como moeda de troca para trazer o corpo de uma pessoa que morreu há mais de um mês. Que já prejudicou o país há mais de 38 anos. E morreu e ainda assim continua a prejudicar porque por causa dele tem um monte de gente a correr risco para ir para a rua. E não é isso que queremos. É esse o governo que as pessoas querem. É esse o governo que muita gente vem defender. Pessoas que estão com mais de 40 anos. Essas pessoas vão aí buscar emprego aonde? Qual é o tipo de compensação que você vai dar para alguém que trabalha numa companhia há mais de 35 anos? Eu contentei para a TAG juntamente com os meus colegas. Nós tínhamos 21, 22 anos. Hoje eu tenho 40. Eu voei na TAG por 10 anos e depois saí. Os nossos, as moças que entraram comigo, os meninos que entraram comigo. Não são mais meninos. Como é que se justifica isso? E as pessoas dizem, ah, bem feito. Não é bem feito. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que fizeram com a TAG. Vão usar outras empresas estatais como moeda de troca. Alguém aqui alguma vez, hein? Alguém aqui alguma vez ouviu falar dessa Leonor Carrinho? Nunca ninguém ouviu falar desse grupo Carrinho. De repente, aparece esse grupo Carrinho, cuja tal PCA é a Leonor Carrinho. O grupo Carrinho é do GENOR. O grupo Carrinho é do GENOR, que comprou o Banco BCI, comprou o BCI, que também era o Banco do Estado. Comprou o Banco Kev. Está a fazer parte dessa negociação, dessa permuta que fizeram. Essa SGA, o dono da SGA é irmão do presidente executivo da TAG. Não se ouvia falar. E de repente há um grupo Carrinho, que ultimamente compra tudo. Em Portugal fecharam as delegações, as... Estão fechadas as agências? As delegações da TAG em Portugal, fecharam. Já não há. Não há nem no Porto, nem em Lisboa. Fecharam. Havia lá angolanos. Tinham portugueses e tinham angolanos. Hoje não têm. Foram para o desemprego. Estão-lhes a dar uma carta de despedida. Dão-lhes uma compensaçãozinha. Vão para a vossa vida. Dizem que não venderam. Dizem que estão a reestruturar. E quem disse que para reestruturar, vocês têm que pegar e pôr as pessoas na rua? À TAG, hoje, começaram... Tiraram os dicas pequeninos. Puseram os aviões numa manutenção que nunca mais acaba. Que manutenção de avião é essa que fica esse tempo todo e não acaba? Tem praticamente quase toda a fruta parada. Quer dizer, faz tudo parte do plano que eles armaram. E assim como a TAG está, foi a moeda de troca para trazerem o ZEDU. Vai haver outras trocas. Vão começar a vender as empresas estatais. Porque esse é o tipo de governo que nós temos. Já tinha havido um tipo de conversa sobre vender a Sonagol antes. E vão fazer... Se continuar o MPLA mandar, vai chegar uma hora que não vai ter uma única empresa estatal. Porque eles vão fazer moeda de troca com tudo. E é o que eu disse. Mudaram a palavra. Eles mudaram tudo. Mudaram completamente tudo. A TAG não é nada... A TAG perdeu aquela identidade visual que tinha antes. Ele mudou a identidade visual total. Total. O Jesus... E é tudo parte de um plano do MPLA, do senhor João Lourenço. Porque ele é o dono do grupo Carrinho. Depois disse que não tem nada. Não tem nada, uma vírgula. É.